Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo ao podcast Implanta BIM do canal HR Compacta. Esse vídeo, áudio basicamente, é um formato diferente que eu trago aqui para vocês, tendo em vista que recentemente, por eu estar gravando os conteúdos do tutorial do Fricade Arquitetura BIM, eu fiquei um tempo sem postar nada aqui no canal, e eu acredito que esse tipo de conteúdo, tipo podcast, poderá ajudar aqui a vocês sempre terem conteúdos novos no canal. Você que está caindo de paraquedas, não conhece nem quem sou eu, Pedro Henrique, nem quem é HR Compacta, faz o seguinte, já se inscreva, confira todos os vídeos aqui do canal, a gente tem tutorial de Fricade, outros assuntos que eu abordo sobre BIM e tal, então confira todos os vídeos e acesse o site www.hrcompacta.com e confira nossos serviços e nossos treinamentos, e além de mais, nosso e-book de eficácia do sistema monolítico para aplicação do método BIM. E também, se você é um usuário de Revit, pode conferir também as nossas bibliotecas de Revit que tem disponíveis em nosso site. Tranquilo? Bom, vamos lá. O tema é esse que vocês viram aqui no título, Descomplicando BIM Part 1, e eu vou dizer que é um pouco um desabafo até, neste primeiro momento. Não vou entrar muito na parte técnica no presente momento, porque é a introdução. É claro que esse tipo de conteúdo já trouxe aqui um pouco, lá na nossa primeira edição, que tivemos a presença do arquiteto e construtor BIM, Álvaro Ribeiro. A gente conversou lá, quase uma hora, duas horas ali de conversa, sobre o que era BIM e o que não é BIM. E eu acredito que vendo muita gente aqui, eu tive que abordar um pouco esse assunto. Então, eu vou trazer aqui meio que um desabafo e, ao mesmo tempo, um entendimento técnico básico, para que depois a gente possa se aprofundar ainda mais. Tranquilo? Então, seguindo aqui, o BIM, o que é de fato o BIM? O BIM é o Gerenciamento de Processos da Obra. Só que acontece assim, esse tipo de gerenciamento já existia há muitos anos. Já era feito há muitos anos, sempre foi feito. Acontece que a metodologia BIM tem como foco compactar essas informações, compactar a comunicação, o entendimento e evitar ruídos e, é claro, vamos dizer assim, a redução de riscos em obras. Por quê? Quando a gente, para nós profissionais da área de arquitetura, engenharia, técnico e edificações, e vai desenvolver um projeto, a gente não faz sozinho, 100%. A gente precisa dos colaboradores. Se você é arquiteto, você vai precisar do engenheiro elétrico, o engenheiro hidráulico, o engenheiro de cálculo estrutural e muito mais. Então, quando você está desenvolvendo esse projeto, você tem o tal BCF, que seria, nesse caso, que é para poder fazer a comunicação entre todos os profissionais sobre o seu projeto. E, é claro, o arquiteto, o engenheiro calculista, ele vai olhar e falar assim, putz, essa esquadria aqui, de janela, está muito, precisaria ter um pilar aqui no meio. Aí, ele já manda aquele comunicado para o arquiteto e fala, olha, tem como arrastar para a esquerda, 10 centímetros para a esquerda, a sua esquadria, para eu conseguir, pelo menos, pôr o pilar ali, para conseguir ter sustentação? E aí, entra essa comunicação mais fácil. Por quê? Como que a gente vai enxergar isso? Não é só no 2D. O 3D, ele é essencial. Só que tem um detalhe, nem tudo que é 3D é BIM, mas tudo que for BIM será 3D para fazer esses testes de compatibilidade. Mas, voltando ali no exemplo, então, no momento em que o engenheiro pede, ou o engenheiro calculista pede para que nós realizamos essa alteração da esquadria, 10 centímetros para a esquerda, essa informação chega também para o engenheiro elétrico, que vai precisar refazer o planejamento dele dos conduítes, que até então, para ele, iria costurar a parede, o conduíte. Agora, ele vai ter que passar por cima e rasgar de cima para baixo esse conduíte, não podendo mais fazer, porque tem um pilar ali no meio. Então, o mesmo vai acontecer com um engenheiro de hidráulica. Ele vai falar, putz, essa mudança afeta também a tubulação aqui. E eu preciso jogar a minha tubulação pelo menos 20 centímetros para eu conseguir ter espaço. Então, quando você gera esse tipo de comunicação ágil, você acaba evitando riscos. Outra coisa que também o BIM favorece, além do quantitativo de materiais, é ter a análise de orçamento do cliente. Então, no momento que vamos realizando o processo da obra, a gente já vai tendo esse fluxo. Atualmente, poucos softwares realmente realizam esse simultâneo. Entretanto, vocês têm que entender que o BIM não é software também, tá? O BIM, ele é metodologia. Revit é software que aplica a metodologia BIM. O FreeCAD, por exemplo, é um software de modelagem 3D e 2D que aplica também o BIM. O BIM, o ArtCAD, a mesma coisa. Então, essas situações, elas são importantes vocês entenderem que o BIM não se faz com um software. Ele se faz com diversos softwares e, é claro, com suas necessidades. Também não dá para achar que o seu software será um canivete suíço. Senão, você vai ter um projeto pato. Um software pato, na verdade. Não é um projeto, é um software pato. Nada, não anda direito, não voa direito. Então, para quê? Você vai ter um software que você pode fazer tudo e, ao mesmo tempo, não fazer nada. Então, você tem que entender e compreender as necessidades e, é claro, compreender a capacidade que o seu software tem para elaborar o projeto. Recentemente, por exemplo, tive uma troca de conhecimento e que um dos alunos do meu curso de FreeCAD e BIM veio falando que dava para ser feito uma planta humanizada dentro do FreeCAD. Assim como dá para fazer no Revit, por exemplo, só que acontece que o seguinte, você não vai ter uma grande qualidade, uma boa qualidade, no caso, nessa ferramenta, nessa sua apresentação. Por quê? Se você faz no Photoshop ou, no meu caso, eu uso o Krita, eu consigo ter um resultado muito mais satisfatório, muito mais apresentável. Assim como é o render. O FreeCAD faz render. Tem, tem a sua bancada de renderização. O Revit tem também a parte de renderização dela? Tem, só que não é grandes coisas. Não é aquela coisa, nossa, uau, que sensacional. No mercado, a gente tem, por exemplo, o Blender, que é open source e que é gratuito. Nós temos o Tremotion, que é gratuito para projetos residenciais. Se você, é claro, vai para a parte comercial, fazer loja, hotel, shopping, etc. Pousada, por exemplo, são considerados comerciais e aí você tem que pagar a licença, tá? Tem esse detalhe importante no Tremotion. Mas se você faz projeto residencial, ele é totalmente gratuito para você, tá? Agora, Lumion, por exemplo, é pago, mas com esses três softwares, você tem uma qualidade muito melhor de renderização e de cenas do que você fazer um render, um FreeCard, um Revit, tal. Consegue entender um pouco que também o BIM não se faz com o software, você se faz com todos. Outro ponto importante do BIM, né? Da comunicação e da agilidade. Eu vou trazer aqui um assunto muito interessante, um exemplo, na verdade, sobre esse assunto. Vamos imaginar que o cliente... O assunto mais ou menos seria assim, como vender um BIM para um cliente leigo. Vamos imaginar o seguinte, ele vem e aparece para mim com um projeto de casa. Ele faz um croquisinho ali dele, fala, cria esse layout aqui no meu terreno, na minha casa, no terreno X. Você vai pegar esse projeto, vai fazer a modelagem, vai fazer a parte técnica, vai entrar nos... Vai fazer todo o projeto. Entretanto, como que você vai falar de BIM para o cliente? Você vai falar, olha, o BIM é isso, vou falar a parte técnica e tal. Não. Não. Você vai fazer o seguinte com o cliente. Vai ficar aqui uma dica para vocês. Quando você vai falar para o cliente que vai fazer o projeto BIM, fale os três tipos de sistema construtivo que ele vai ter. por exemplo. Se você, é claro, tiver fornecedores para isso. Exemplo. Ele apareceu para mim. Fiz lá o projeto. Vou lá agora conversar com ele, apresentar como ficou para ele fechar comigo. O que eu vou falar? Ô cliente, é o seguinte, eu andei estudando o seu projeto e eu tenho aqui três modelos de sistema construtivo para você. O primeiro em alvenaria estrutural, o segundo alvenaria... em alvenaria não, perdão, instil framing e o segundo usando o painel CIP. Beleza. Qual é o seu orçamento mesmo, senhor? Ah, é claro que você vai ter essa informação antes, tá? De 200... Vamos supor aqui que ele diga que eu tenho um orçamento de 200 mil. Então, conforme o seu orçamento de 200 mil, vamos para o detalhe. No modelo de sistema construtivo de alvenaria, você vai ter um... vai ter um valor de gasto de 160 mil com uma margem de gordura de 40 mil reais. Então, para riscos ou coisa do tipo, imprevistos, você vai ter essa gordura de 40 mil reais. Entretanto, a sua obra vai ficar pronta em 180 meses. No segundo caso, nós vamos imaginar o seguinte. Temos o projeto instil framing, só que nessa situação, você vai desembolsar 180 mil. A sua margem de gordura vai ser metade do anterior, 20 mil apenas. Outra é 40, sua margem de gordura, e essa vai ser de 20. entretanto, o seu prazo de obra entregue será de 100 meses, 80 meses a menos do anterior. Agora, se porventura, eu apresento para vocês, agora eu apresento para o cliente, no caso, o terceiro modelo, que é o CIP. No CIP, eu vou falar, olha, no CIP aqui, você vai manter a mesma gordura do anterior, ou seja, de 20 mil reais de gordura. Entretanto, a sua obra estará pronta em 50 meses. Ou seja, metade do outro e mais da metade do outro. Muito mais da metade do outro. Então, consegue entender como você vai vender para o cliente o BIM? Você vai vender as informações. É para isso que serve o BIM. Gerar informações. Os nossos bancos de dados, o modelo 3D, basicamente, a um banco de dados da nossa obra. Ali vai estar a informação de qual é o ambiente, o que vai ter naquele ambiente, quais são as propriedades da parede, quais são as propriedades do piso, e por aí vai. Acontece que o seguinte, muita gente está confundindo o uso do BIM. Eu não vou, é claro, crucificar dessa maneira e criticar dessa maneira, de um jeito um pouco agressivo, mas não tem como dizer isso, não dizer isso. Parem de jogar The Sims e falar que isso é BIM. Parem de achar que fazer decoração é BIM. Fazer layout decorativo é BIM. Agora vem um pouco de desabafo aqui, até por sinal, porque eu vejo muitos profissionais aí usarem um projeto em BIM, fazer cozinha planejada, fazer a sala decorada e falar que isso é BIM. Galera, fazer peças de mobília para o ambiente não é BIM. Fazer o ambiente todo mobiliado, fazer com cozinha planejada, armário planejado, tudo mais, não é BIM, galera. BIM é obra. Obra é mexer. Se você vai fazer reforma, quebrar a parede, usar uma parede drywall ali, para fazer uma divisória, coisa do tipo, aí beleza, você fala que é BIM. Mas as peças que estão ali dentro, as mobílias que estão ali dentro, cara, e outra, eu vou ser mais rígido. E eu sou um pouco mal interpretado quando eu falo que sou contra a blocos de família. Na verdade, eu não sou contra blocos de família, né, a gente vê aí, tal, só que assim, eu sou contra ao excesso e ao excesso de quantidades de peças e ao mesmo tempo de detalhes. Por quê? Vamos lá. Se eu estou fazendo meu projeto em BIM, eu vou fazer uma sala, eu vou colocar peças, os blocos ali, para ter a referência do ambiente. exemplo, eu vou colocar um sofá, no FreeCard, por exemplo, quem conhece o FreeCard, que já viu meus conteúdos aqui, sabe como que é essas peças, elas são brutas. É um sofá quadradão, é uma cadeira quadradona, é a cama quadradona, toda cinza, por exemplo, ainda por sinal. ou seja, não tem esteticamente, não é esteticamente bonito a apresentação da sala usando essas peças, mas ela é eficiente porque ela me dá a noção de espaço, principalmente se eu estou fazendo um projeto de casa para um deficiente móvel, ou seja, o cara é um cadeirante. Então, quando ele, ou o cara é deficiente visual, por exemplo, ele também precisa ter espaços ali de que ele consiga se encontrar, né? Ele consiga ir no banheiro, ele consiga andar pela sala sem trombar na mesa, sem bater na quina da cadeira, né? Então, todos esses pontos são importantes. A mobília, ela é importante para a referência, não para decorações em si. Agora, se você quer fazer decoração, um projeto bonitinho, vai no render, vai no blender, do blender, vai no trimotion, vai no lumion, no v-ray, por aí vai. Agora, que aí você está encantando o cliente ali com a mobília, com o espaço e tal, mas o projeto em bin, cara, as mobílias são apenas para referência de espaço, tá? E eu vou ser sincero, para mim, eu, nos meus projetos, quem conhece, quem já viu, eu não uso muito as mobílias de sofá, cadeira, essas coisas. Eu uso só da parte hidráulica, por exemplo, que é para poder fazer o projeto de hidro sanitário um pouco adequado ali, fazer, aqui vai ter uma bancada de cozinha, uma pia de cozinha, aqui vai ter o banheiro com o chuveiro nesse espaço, o vaso sanitário e o outro. Então, quando eu consigo ter essas informações, beleza, tá ali, é isso que eu preciso, é isso que o BIM precisa. parem de jogar The Sims achando que está fazendo BIM. Vocês não estão fazendo BIM quando está apresentando para o cliente, para um projeto ali, todo decorado. E outra, vocês estão colocando um arquivo de vocês em coma. O que é? O que eu estou querendo dizer em coma? Quando eu estou colocando o meu projeto em coma, é, eu estou correndo risco desse projeto nunca mais abri de tanto detalhe que eu estou colocando. Tem gente, galera, que vai fazer o projeto de uma sala, aí ele coloca lá o rack da TV. Aí, ah, nesse rack de TV, esse meu cliente, ele joga videogame. Então, eu vou colocar um PS4, um PS5 aqui também, colocar uns controles de joystick, colocar aqui o decodificador da operadora de televisão, vou colocar o sofá com a almofada nessa cor, eu vou pôr o tapete nessa cor, com essa estampa bacana, e apresentar para ele que é BIM. Galera, isso não é BIM, galera, você está brincando de The Sims. Você está brincando de The Sims. Fazer esse tipo de projeto e dizer que isso é BIM é errado. Não estou descartando isso, galera, tá? Eu não estou dizendo que isso é errado. Vou apresentar para o cliente essa sensação as imobiliárias fazem com as casas decoradas. Quando você vai visitar um apartamento, vai comprar um apartamento, você vai lá, conhece o decorado e tal, é ali. Mas é para poder abrilhantar o olho do cliente. Aí, se você quer abrilhantar o olho do cliente, minha opinião, não vai para o FreeCard, não vai para o Revit, vai para o 3Motion, vai para o Blender, vai para o Lumen, faz a renderização com os projetos ali direto. O cliente vai se sentir melhor ali, vendo ali de forma até mais realista. Agora, os motores do Blender são sensacionais. O novo motor do 3Motion, o Pet Racer, cara, é sensacional. principalmente se você tem a placa de vídeo da RTX lá, na nova 4000 e alguma coisa. Cara, é espetacular, você tem um nível de realismo muito bom que o cliente vai se sentir e, nossa senhora, eu estou na minha casa, eu estou vendo minha casa pronta. Então, galera, parem, assim, isso, beleza, renderização, é para isso que serve, para brilhar os olhos do cliente. agora, fazer o seu modelo 3D no BIM, em BIM, e fazer toda essa decoração, você está colocando seu projeto em coma, eu falei em coma, em coma. Isso, prejudica demais a interoperabilidade, principalmente se você está envolvendo clientes de outras regiões. Com o fato do que aconteceu recentemente no mundo, hoje, o home office foi visto de uma outra maneira. E eu vejo hoje grandes profissionais podendo trabalhar sem precisar sair de casa e sendo contratados por empresas de outros estados. Hoje, a empresa, o escritório, ele pode contratar pessoas de fora sem ter aquele prejuízo. Putz, eu vou ter que bancar a vinda dele até aqui, a estadia dele, ou coisa do tipo. não, ele trabalha home office lá de casa, faz a reunião online. Por que eu estou querendo entrar nesse quesito também da interoperabilidade da comunicação? Porque também há um erro muito grande quando a gente fala de interoperabilidade no BIM. muita gente entende a interoperabilidade só quando é falado em software. Mas a gente precisa também ter a diálogo aqui. A comunicação do projeto. Por exemplo, no Brasil, a gente é um país muito continental, um país de tamanho continental. e é certeza, você pode ter essa experiência aí de que quando você vai numa região, por exemplo, região sul, vai ter um nome para uma coisa, numa região centro-oeste vai ter outro nome para a mesma coisa, no nordeste vai ter outro nome para a mesma coisa. Isso acontece também nas peças de projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, por exemplo, bacia sanitária. Alguns estão entendendo como bacia de bacia, que é de roupa. Outros, se eu falar vaso sanitário, vai entender que é vaso de flor com água. Ou, se eu falar que é privada, vai entender até que é coisa de conversa privada, Conversa com criptografada, né? Então, a gente tem que entender que existe hoje no Brasil esse problema da comunicação também. Porque, como a gente abriu as portas e poder contratar funcionários, fazer frila com funcionários de outros estados e até mesmo de outros países, a gente precisa ter uma comunicação nível igual para que o outro compreenda. Então, para isso, existe a NBR 15965 aqui no Brasil e a Omniclass. porque aí a gente vai usar os códigos para informar. Porque, se por ventura você manda o seu projeto 3D imobiliado lá, o UFC para o cliente, para o cliente não, para o seu colaborador que mora em outro estado e aí, naquele projeto, uma peça aparece em cubo. Em vez de ver o formato do vaso sanitário, aparece um cubo para ele. Ele, claro, automaticamente vai ver que ali tem uma pia e tem o chuveiro, ele vai entender que ali é uma privada, um vaso sanitário, um vaso sanitário. Só que ele quer ter a certeza, então ele vai clicar lá e está escrito vaso sanitário, vaso, está escrito vaso. Eu falei, oxi, por que esse cara me mandou uma peça de vaso? não é para ter uma privada aqui? É a privada. Ele colocou vaso, o que é? Consegue entender a importância do I, do BIM, a informação, a interoperabilidade que a gente consegue ter nesse tipo de projeto? Então, o que eu quero trazer para vocês é um raciocínio e eu não vou me alongar muito, é que assim, o BIM, ele é puramente informação. Você tem a modelagem 3D como uma peça física, entre aspas, peça digital, vamos chamar assim, do seu banco de dados. Então, o modelo 3D é o seu banco de dados de informação do seu projeto. O modelo 2D, basicamente, é um complemento das informações da parte técnica que você tem que mandar para a prefeitura. Detalhe, viu? Eu não sei de onde você está ouvindo esse vídeo, até quero que você comente de onde você é, como que você tem a visão do BIM, como que você aplica o BIM aqui nos comentários. Ajuda bastante até o canal a ganhar um pouco de visibilidade para que a gente possa atingir a monetização e eu conseguir trazer um conteúdo bacana para vocês. Afinal, o que eu trago aqui para vocês é basicamente assim, como que eu vou dizer? eu entrego um conhecimento para vocês que vocês só precisam dar o like, comentar, que não custa nada. E isso ajuda bastante esse like, esses comentários de vocês para o canal ajudar mais pessoas ainda, chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Então, hoje, chegamos à marca de 10 países que adquiriram o nosso treinamento. então, isso é um fato, um fator que me chama muita atenção. Eu só tenho a agradecer, cara, é imensurável. Mas, para concluir aqui, para não ficar muito longo, eu vou trazer outros temas de BIM, trazer outros assuntos, mas que certamente vão ajudar vocês a expandir um pouco do conhecimento BIM. Quanto mais a gente vai estudando BIM, a gente vai entendendo que a gente pode estar fazendo errado e já está fazendo errado, estava fazendo errado e pode melhorar. O BIM nasceu torto, dá para se engireitar. Então, é isso. Eu sei que foi um pouco ríspido em dizer que você está fazendo BIM, jogando The Sims quando está fazendo um projeto assim, exibindo ele como um projeto decorado como BIM, mas não é. Mas, eu espero que vocês tenham entendido. Eu não sou contra peças de família, blocos, família, seja como se chama aí, mas eu sou contra o excesso de detalhes e o excesso das peças. De forma, vou fazer assim, nossa, vou fazer uma cadeira, vou colocar uma cadeira totalmente estilizada. Não, coloca uma cadeira porque isso aí é do cliente. Para que o cliente escolhe outra cadeira? Então, faz o seguinte, faz o básico, o feijão com arroz. a informação é o crucial nesse projeto BIM. Beleza? Bom, eu quero agradecer, é claro que eu fui embaralhando aqui, esse primeiro vídeo aqui vai certamente ter outros desfechos, a gente vai falar da interdobinabilidade, aqui no canal você já tem um vídeo sobre LOD, se quiser conhecer aí, só acessar, seja inscrito no canal se você ainda não é, para que você possa entender sobre LOD e outras coisas e, cara, vamos se aprofundar ainda mais. Beleza? Quero agradecer a atenção, um forte abraço e qualquer dúvida pode me chamar aqui nos comentários e acessar o nosso site hrcompacta.com para conferir os treinamentos, o e-book e a biblioteca de Revit que a gente tem disponível. Beleza? Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho